Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Flarriate. Então se você é novo aqui pela primeira vez no nosso canal, peço a você que nos ajude deixando aquele like, se inscrevendo e também ativando o sininho das notificações, que assim você irá nos ajudar a trazer conteúdos diários para vocês sobre o time mais amado do Brasil, Flamengo. Estamos trazendo para vocês mais um corte aqui do canal da ESPN Brasil do grupo Disney. Irei deixar aqui na descrição desse vídeo o link do canal oficial aqui no YouTube da ESPN. Agora vamos direto aqui para o vídeo. Torcida do Brasil, vamos ver como foi? Flamengo se deu bem. Reportagem do Pedro Henrique Torres. Dia agitado na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Sorteio de mandos da decisão da Copa do Brasil. Dirigentes, técnicos e jogadores de Corinthians e Flamengo se espalham no auditório. Ficam ao ladinho da cobiçada taça. A bolinha levanta na mão de Jairzinho, o furacão da Copa de 70. E o destino atende ao desejo de Diego, o capitão do Flamengo. Se pudesse escolher, escolheria decidir o jogo em casa mesmo. Mas em termos de percentual, tudo igual. 50% de chances para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui para a final. Então, o que vem pela frente aí com certeza será difícil, desafiador. 64 dias depois do embate na Libertadores, o reencontro na decisão da Copa do Brasil. O confronto vai ter a mesma ordem. Primeiro, Neoquímica Arena. Depois, Maracanã. Mas a única certeza é que o duelo vai ser bem diferente. Acredito em jogos superiores àquilo que nós tivemos na Libertadores. Eu não tenho dúvidas que as duas equipes chegarão num momento ainda melhor. Eu acho que essa é a expectativa que nós talvez tenhamos para um momento decisivo e importante como esse. O Flamengo venceu os dois jogos, mas foram jogos competitivos. Eu tenho para mim que foram competitivos. Agora, chegar, fundamentalmente chegar inteiros, ter os jogadores todos disponíveis. Vão ser dois grandes jogos. Sim, o Corinthians agora é outro. Em curva de evolução desde que absorveu as lições da Libertadores. Com superações para contar na caminhada diante de Atlético Goianiense e Fluminense. Teve no primeiro confronto contra o Atlético Goianiense. A gente acabou perdendo a primeira partida e depois conseguindo uma grande vitória. Contra o Fluminense conseguimos um empate bom aqui. E conseguimos decidir em casa. Eu acho que isso é evolução. 22 dias ainda separam Flamengo e Corinthians do início da decisão. No rolar das bolinhas, o rubro negro levou vantagem. No rolar da bola, o campo é quem vai falar. Está aí, Flamengo em decisão de títulos, sendo mandante no Maracanã. Importante destacar que os dados não incluem campeonatos estaduais. Foram 11 disputas, 5 títulos do Flamengo e 6 vice-campeonatos. Nestes 5 títulos conquistados, o rubro negro não tinha vencido os jogos de ida. Curioso, né? Nesses 11 jogos no Maracanã, o Flamengo venceu 6, empatou 4 e perdeu apenas 1. 18 gols marcados e 9 sofridos. Bom, Alton, então como aconteceu na Libertadores, os dois times voltam a se enfrentar com o jogo decisivo, derradeiro, no Maracanã. Claro que é uma vantagem, mas o primeiro jogo na Neoquímica Arena também é muito importante para ver que tipo de partida teremos no Maracanã. Agora eu queria a sua opinião no seguinte. Concorda com o Dorival? Os dois times chegam melhores para essa final? Eu acho que chegam melhores, Edu, por conta dos dois times pouparem jogadores nessa reta final. Está claro isso para os dois, tanto para o Vitor Pereira quanto para o Dorival. Fisicamente isso vai fazer diferença. O Flamengo tem a final de Libertadores, que é jogo único em campo neutro fora do Brasil, mas a Copa do Brasil tem esse componente de mandante, visitante, dois jogos na casa de cada um. E eu acho que isso vai fazer muita diferença justamente porque a preparação acaba sendo diferente, a preparação para 180 minutos. Mas essa questão de mando de campo, que talvez aí muita gente coloque como algo preponderante, decidir em casa ou decidir fora, o curioso, Edu, é que historicamente quem decidiu fora de casa conquistou 19 títulos contra 14 dos mandantes. Quer dizer, as equipes que... Muitos times conseguiram levantar a taça no campo do adversário e foi maioria na Copa do Brasil em relação ao mandante, é o que decidiu em casa. Então, o Flamengo quer decidir em casa, mas normalmente o time que é visitante consegue conquistar títulos. Pelo menos na maioria das vezes foi assim. E todos os campeões, como visitantes, venceram ou empataram o jogo de ida. Não precisou nem reverter a vantagem do jogo da volta. Então, a importância do jogo de ida acaba sendo tão grande quanto o jogo decisivo. O que faz aí com que essa final seja equilibrada. Eu acho que vai ser o equilíbrio nesse sentido também. Dois equipes que devem chegar melhores, não vou dizer inteiras, mas melhores fisicamente nos dois jogos finais. É, e a gente está falando de dois treinadores muito bons também, né, Elton? Que a gente consegue ver o trabalho em campo e o trabalho sendo desenvolvido. Então, eu concordo. A tendência é que a gente tenha um jogo bem legal, ou dois jogos bem legais aí, entre os times de maior torcida do Brasil. A gente já volta a falar mais de Flamengo e Corinthians, muito errado de história. Já está definido. O Flamengo decide a final da Copa do Brasil em casa com a presença da torcida. Promessa de um Maracanã lotado. Já o Corinthians terá os primeiros 90 minutos para fazer um resultado favorável com a torcida empurrando o timão na arena. Nessa briga, um leva vantagem com o sorteio e a chance de decidir em casa. Corinthians e Flamengo já se enfrentaram oito vezes em decisões de mata-matas. Em cinco delas, o rubro negro levou a melhor, sendo que em três venceu fora de casa. Já o Corinthians, nas três vezes que conseguiu avançar, garantiu a classificação diante de sua torcida. Nos últimos cinco anos, foram três confrontos. Na semifinal da Copa do Brasil de 2018, os times ficaram no 0x0 no Maracanã na ida. Na volta, o timão venceu por 2x1 e garantiu a vaga na decisão. No ano seguinte, um novo duelo na competição pelas oitavas de final. Desta vez, o rubro negro venceu a ida em São Paulo e a volta no Maracanã, e avançou. E o mais recente aconteceu há um mês e meio, pelas quartas de final da Libertadores. E o roteiro foi o mesmo. O Flamengo venceu por 2x0 na arena e confirmou a vaga no Maracanã, com uma vitória por 1x0. O torcedor sabe da força do Corinthians em casa. A virada para cima do Atlético Goianiense e a vitória sobre o Fluminense mostraram isso. Mas agora o cenário mudou. O adversário é o Flamengo. E o jogo decisivo é no Maracanã. A missão é difícil. E para ter sucesso, o timão precisa fazer o que nunca conseguiu contra o rubro negro. Construir uma vantagem no jogo de ida. Dos sete confrontos realizados em duas partidas, são seis vitórias do Flamengo e um empate nos jogos de ida. Eu nunca senti isso. Por todos os campeonatos onde andei, nunca senti o fator casa. De uma forma tão evidente. Tão evidente. De facto, as torcidas aqui fazem a diferença. Não estou a falar só da nossa torcida. Em nossa casa, a energia, não há dúvida nenhuma, é uma energia especial. Eles transmitem-nos uma energia. São, de facto, o 12º jogador. Eu posso falar da minha torcida, que é uma torcida fanática, apaixonada. Uma torcida que empurra e é muito importante para o Corinthians. E não só para esse momento, mas para a história do Corinthians. Dorival, apesar de reconhecer a força do Flamengo em casa, sabe que terá um duro confronto nos primeiros 90 minutos, jogando na Nelquimica Arena. Eu acho que o que vai definir a sorte de um campeonato como esse é a competência das duas equipes. Eu espero que tenhamos partidas leais em campo e que tenhamos também nós a responsabilidade de fazermos dois grandes espetáculos para o nosso público, para todos aqueles que estarão com certeza assistindo dois jogos de altíssimo nível. Mas em termos de percentual, tudo igual. 50% de chances para cada equipe, merecidamente. Cada uma chegou até aqui, para a final. Então, o que vem pela frente aí, com certeza, será difícil, desafiador. Mas estamos preparados, motivados e faremos de tudo aí para conquistar esse título. Os duelos têm datas e locais definidos. E aí, quem vai se sagrar tetracampeão da Copa do Brasil? É isso, as duas maiores torcidas do país vivendo uma grande expectativa e uma pressão grande para cima dos treinadores.